Olá, bom dia! Bom dia, gente! Contento com você sintonizar nosso ave atrope. Para nós começarmos, nós levamos você em adoração para o meio de uma cantica. Amém. A nossa leitura foi sobre o e-book, conflito e curaço. Escrevi do dia profeta Senhora Ellen White. A meditação de ave 6 de Marte está intitulada, Caminda não distinto. Esunco querida em Eiu tem vida eterna, mas esunco não obedece Eiu, lo nomira a vida. Juan capítulo 3, versículo 36. Jacob e Esau atopam outro na cama de morto de Nantata. Um tempo era um homem maior que estava esperando o sucesso aqui como uma oportunidade para a vengança. Mas o seu sentimento não, que estava tendo o tempo aí, a cambia mais a roupa mesmo. E Jacob, mais contento com a bendição espiritual e o direito de primogênito, Alagapa era um homem maior e herência de Nantata, sua riqueza. É a única herência que Esau estava à busca de valor. Tanto Esau como Jacob, todos a ser instruídos em conhecimento de Deus. E todos os dois estavam tão livres para cada dia em seu mandamento e receber sua graça. Mas não estão tão livres para cada dia em seu mandamento e receber sua graça. E dois romanos em Hombra, a cana de um caminho de Nantata distinto. E um caminho de Nantata, o seguiram separando mais e mais do outro. Não estava tendo de parte de Deus nenhum escorremento de partido para meio de qual é só aquela excluir foi de abendicionar de salvação. E donam de sua graça para meio de Cristo está gratis para você. Um tempo estava perdido, dois de escorrer com o mesmo está assim. Não tem nenhum outro sistema. Tu rende com o traje, com o temor e o temblamento, Riba na salvação, está escorrer. E um cubista e armadura, E da lucha e boa lucha de fé, Está escorrer. E um que está vigilado em oração, Que está escudriando a escritura, E da rua e fora de tentação, Está escorrer. E um que tem fé continuamente, E que está obedecer a todas as palavras que está saindo fora da boca de Deus, Está escorrer. E provisão de redenção, Está gratis para tudo rende. E resultado de redenção, Lua do desfrutar, Do de esnanco a cumprir e condicionar. E só a despreciar e bendicionar de impacto. Ela valorar a coisa temporal, Mais que a coisa espiritual, E ela ganha o que está batalha deseja. Está batalha de um escolhimento consciente, Que é mesmo assim, Ela queda separada fora do povo de Deus. E a cor que está escorrer e gerência de fé. Ela trata de obter o saco de astúcia, Traição e mentira. Mas depois que ela peca, Deus a permitir e castigo para suplicar, O outro realizar. É elemento no básico de carácter, O outro consumir, É candela de forno. É ouro verdadeiro, O outro refinar. É ouro e fé de Abraham e Isaac, A aparecer claramente de Jacob. Querido ouvinte, Danko para escutar nós, Passe um feliz dia, E te manhã com Deus que. Amém.